Olá! Seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e nesse vídeo eu vou trazer pra você a minha experiência de como tingir tecido. Eu confesso que eu sou super leiga nesse assunto, eu busquei informações, fiz alguns testes, mas nunca tinha até então feito, né, esse processo de tingimento em casa. Por isso eu vou deixar pra vocês algumas diquinhas e eu espero muito que seja de alguma forma útil pra vocês esse vídeo. Então vamos lá, eu vou começar falando do que a gente vai precisar pra poder tingir aí a nossa roupa, o nosso tecido. O ideal é que você tenha uma panela ou recipiente bem grande pra poder deixar lá no fogo, onde a gente vai fazer aí o processo meio que de cozinhar ali o nosso tecido. Quanto maior for a sua panela, melhor pra você poder mexer, né, pra daí poder absorver melhor a cor. Eu infelizmente não tenho uma panela muito grande aqui e eu acredito que por conta disso o meu teste não saiu muito legal. Você também vai precisar de um balde que tenha o suficiente de água pra fazer, né, o mergulho do tecido após o tingimento, pra daí a gente poder fazer, né, a fixagem da cor. Pra fazer a fixagem da cor eu vou usar o sal mesmo, mas você pode usar o fixador da própria marca lá do tingimento que você usar. Eu vou usar o Tinge Cor da Guarani num tom vermelho. E um tubinho desse aqui, ele dá pra 300 gramas de tecido seco. Então você deve observar bem aí, né, o volume, a quantidade da sua roupa, do seu tecido, porque você pode precisar mais de um tubinho desse. Eu paguei R$3,50 nesse tubinho, tá, então é um preço bem baratinho, mas você pode encontrar aí de outras marcas e também de outros preços. Sem contar também, pessoal, que a instrução varia muito de marca pra marca, tá. Então a forma que eu vou ensinar aqui no vídeo pra vocês é uma forma também, é uma das formas também de você pra fazer o tingimento. E o bacana é que esse tubinho aqui, ele já especifica o tipo de tecido pra você poder fazer o tingimento. E era exatamente isso também que eu queria falar pra vocês. Que de acordo com a composição do seu tecido, com o tipo de fibra que ele tem, isso também vai influenciando o tingimento. Então, por exemplo, uma fibra que tem aí algodão, que seja 100% de algodão, é bem provável que o tingimento, ele vai ser bem melhor. Vai absorver bem mais, por ser uma composição mais pura. Ao contrário, se você tiver aí um tecido que tem uma composição mais sintética, tá. Então, isso pode variar bastante. E também em relação a isso, gente, é a questão das linhas da costura. Você também deve observar isso, porque às vezes você tem aí uma peça branca, né, uma jaqueta branca, uma calça branca, e aí você tinge de preto. E aí, geralmente, as linhas da costura, elas são sintéticas, né, 100% poliéster, e aí elas não são tingidas. E aí, o que acontece? A sua jaqueta fica preta e a linha fica branca. Então, fica aquele contraste. Fica até legal, mas tem gente que não curte, não gosta. Mas é bom você observar isso também, né, pra que você, né, tenha um bom resultado aí no teu tingimento. E a peça que eu vou fazer o tingimento é esse tapete aqui. Então, esse é o antes do tapete. Ele é uma fibra bem grossa e ele é 100% algodão. Eu já fiz o teste num outro tapete exatamente parecido com esse aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês todo o processo de como que vai ficar esse tapete. Espero que dê certo. Vamos lá! Bom, então o primeiro passo vai ser diluir o corante em 1 litro de água fervente. Então, aqui na panela, eu tenho 1 litro de água já fervendo e eu vou jogar todo o corante pra poder diluir. E então, em seguida, na panela maior, você vai encher de água o suficiente que dê pra poder cobrir o tecido, tá? Lembrando que a gente logo em seguida vai adicionar o corante junto a essa água, tá? Então, eu adicionei nessa medida aí, mais ou menos. Vocês podem ver que é uma panela bem velhinha. Ela já tá com a marca. Então, de preferência, use só uma panela pra poder fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Não vai depois usar pra fazer alimento, né? Deixa separadinho só pro tingimento mesmo, tá? Bom, essa água, ela tá fervendo, tá? E aí, com a mistura que eu fiz anteriormente, eu vou jogar nessa água aqui também. Vou mexer bem pra misturar. Vou esperar a água dar mais uma fervida, tá? E aí, agora, eu vou molhar o meu tecido, tá? Antes de mergulhar no corante, eu preciso molhar ele. Ou ele precisa tá lavado, ou ele precisa tá úmido, tá? Porque aí, dessa forma, vai facilitar a absorção. Então, agora, eu vou mergulhar no meu tecido a panela. Vou mergulhar bem e vou ficar mexendo por 30 minutos, tá? Então, ele vai ficar por 30 minutos aqui cozinhando no corante. E é importante mexer bem pra que o corante possa absorver por completo em toda a parte do tapete. E assim que completar os 30 minutos, você vai trazer a panela pra uma superfície que esteja forrada. Aqui eu tenho um balde que eu enchi de água, de forma que eu consiga mergulhar todo esse tecido. Nesse balde com água, água fria ou de temperatura ambiente, eu vou colocar 4 colheres de sal, tá? Pode ser sal grosso ou o sal comum de cozinha mesmo. Mistura bem. E então, aqui com a ajuda de um pregador, eu vou transferir o meu tecido. Ó, por isso que é importante forrar, gente, ó. Tá caindo tudo aqui, tá super quente. Então, façam com bastante cuidado. Você vai transferir ele todo aqui pro balde. Você vai mexer bem por alguns minutos, pra que o sal, ele possa também se envolver com a fibra do tecido. Você vai notar que também vai sair um pouco de corante, tá? Isso é normal. Então, feito isso, você vai deixar por mais 30 minutos aqui, mergulhado nessa água. E aí, em seguida, a gente já vai partir pro último passo. E passados os 30 minutos, você vai retirar o seu tecido do balde. Mas, da mesma forma que você retirar, você já vai colocar direto no varal. Você não pode torcer, porque dessa forma pode acontecer de ficar manchas depois que secar, por conta de ter torcido, tá? Então, evite de torcer e, de preferência, coloque secar a sombra. E o resultado final do tingimento do meu tapete vermelho é esse aqui, pessoal. A cor ficou bem vibrante, não teve manchas. Eu adorei o resultado. Saiu mais do que o esperado, porque eu temia que poderia ficar com algumas manchas, assim como ficou lá no meu tapete que eu fiz o teste, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas, deu tudo certinho. A fibra absorveu bem a cor e valeu muito a pena. E uma coisa que eu acredito que pode ter favorecido bastante pro tingimento, pessoal, foi que eu deixei um tempo um pouquinho maior, tanto no cozimento, como também lá, na hora de deixar ele no sal, pra poder fixar a cor. Enquanto eu tava gravando pra vocês, começou uma forte chuva por aqui, eu tive que parar de gravar. E aí, fiquei mais ou menos uma hora sem gravar. E aí, então, eu desliguei o fogo e deixei mais ou menos uma hora lá, curtindo naquela água com o corante. E acredito que, por ter deixado um pouquinho mais, eu acredito que, né, ajudou pra que a cor ficasse ainda mais vibrante. E aí, teve uma segunda vez que a chuva voltou, ficou um barulho, tive que parar novamente, na etapa em que eu coloquei o meu tapete lá no balde com sal. Então, ele ficou muito mais do que 30 minutos. Eu deixei aí mais ou menos por volta de mais uns 40 minutos. E aí, depois eu fui estender. Então, eu acredito que esse tempo a mais pode ter ajudado também pro tingimento. Então, a hora que você for fazer aí na sua casa, faça o teste. É bom que você deixe de 30 minutos ou mais, tanto no cozimento, como também lá na parte de fixar a cor com o sal. E agora, eu vou mostrar pra vocês o meu tapete azul, que é o mesmo tipo de tapete, tava aquela mesma cor crua. E aí, eu coloquei esse tom de azul. Só que no teste, pessoal, olha só o que aconteceu. Ficou essas manchas. Eu não sei o porquê. Eu posso ter feito alguma coisa errada, porque eu segui exatamente o mesmo passo. Eu só deixei menos tempo, né, no cozimento e também lá na hora de fixar a cor. Então, eu acredito que isso pode ter, né, feito com que não fixasse tão bem a cor assim e ficasse essas manchinhas. Mas, mesmo assim, eu gostei do resultado, curti bastante e não vou deixar de usar ele dessa forma mesmo. Então, por isso que é importante, pessoal, a gente fazer um teste antes, pra não comprometer a nossa peça definitiva. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram que é um vídeo de troca de experiência, de vamos fazer e vamos ver como que vai ficar, né. Mas, se você tem esse hábito de fazer tingimento, ou até tem um negócio, né, sobre isso, que tenha mais entendimento, sabe algum segredinho, deixa aqui nos comentários pra gente, que vai ser muito útil e vai poder ajudar muitas pessoas aí a ter um melhor resultado, né, no processo de tingimento do tecido. Então, é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E fique com Jesus. Ele te ama. Tchau!